Qual a nossa função? Porque a gente não vai ganhar nenhum ponto a mais por aparecer mais. Se essa atividade é nossa, que façamos, que também não tenhamos medo de fazer. Mas, se a nossa atividade é outra, que agradeçamos, que façamos essa outra atividade da melhor forma possível. Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, onde nós trazemos, extraímos lições da obra Paulo Estevam, Para Tempos Difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, de que eu sou muito admiradora, que é a Larissa Chaves. Por favor, Larissa. Olá, queridos amigos! Alegria nossa desse convite. Estivemos recentemente juntos lá no... ... oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse livro que eu sou apaixonada. Obrigada, muito obrigada. Então, gente, Larissa, ela tem um canal próprio, que é o Intuição Inspiração Espírita. Inspiração Espírita. E ela também faz vários estudos na Rede Amigo Espírita, faz palestras ao redor do Brasil. Acompanhe porque é uma profunda estudiosa, sempre muito preocupada em trazer essas consolidações do Evangelho com uma linguagem muito fácil, porém muito profunda, reflexões muito interessantes. Obrigada, obrigada, Nilson. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar uma frase que é do prefácio. E os prefácios de Emmanuel, né, Larissa, sempre muito ricos. Muito. Eu lembro, assim, esse livro, Paulo Estevam, eu li em dois momentos bem diferentes da vida. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu estava, assim, muito nova, estava morando ainda em Salvador, na Juventude Espiritania Arueira, e eu fui muito mais fisgada pela história, né, pelas informações. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o cristianismo primitivo. E a segunda vez era um outro momento de vida, eu já estava morando no Rio. E ali foi que eu percebi a grandiosidade desse prefácio do Emmanuel. Assim, cada frase ali tão bem colocada e essa que a gente vai conversar hoje realmente traz profundas reflexões. Então, gente, só fazendo um contexto inicialmente, a frase é todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, é engraçado porque Emmanuel, logo no início do prefácio, fala dessa tentativa, mesmo com os recursos possíveis, de trazer essas lições, das tradições do mundo espiritual para a Terra, justamente para nos dar essa motivação para as dificuldades, para as provas que a gente precisa passar. reforça que o objetivo dele não é fazer honrarias, nem trazer a figura do cruel assassino dos cristãos, Saulo de Tarso, mas trazer a figura do cooperador fiel, que soube com o tempo renunciar a si mesmo, que embora salte mais aos olhos a graça de Jesus ter se apiedado dele e as portas de Damasco, mas também trazer o ponto de vista do quanto que ele precisou padecer por amor a esse Cristo. Então, Larissa, por favor, seus comentários sobre essas convocações. Assim, uma primeira questão que me chama, me fisgou, é como Emmanuel, ele capta bem as nossas intenções. Parece que ele já se adianta aquilo que a gente vai pensar, porque muitas histórias que às vezes a gente lê, romances, histórias reais, inclusive, a gente escuta aqui ali um comentário assim entre os amigos espíritos, ah, mas fulano é missionário, mas também consegue fazer isso, né? Porque tem ali uma playa de espíritos assessorando, né? Para não se equivocar na missão. Então, a gente observa Chico e a gente, ah, mas Emmanuel estava ali do lado dele, Joana está ali do lado do Divaldo. E aí, já se adiantando a essas nossas questões tão corriqueiras, é que o Emmanuel vai falar, olha, tudo bem, vocês podem até achar que Paulo era especial, né? Que o antigo Saulo era alguém que trazia uma missão e que por isso é que Jesus apareceu às portas de Damasco. Mas eu já vou adiantar para vocês, olha só, saindo ali daquele período em que vocês não estão nem sabendo, não estão nem planejando reencarnação, porque quando ele traz, né, os homens menos rudes, é como se ele dissesse, começou a planejar reencarnação? Começou a participar, poder dar um palpitezinho, estar com o livre-arbítrio um pouquinho mais adiantado, então você já tem um compromisso, você já teve um convite pessoal, você já saiu daquelas questões mais generalistas da reencarnação e já tem uma partezinha da obra da criação que é a sua responsabilidade. Então, para de achar que são só os missionários, que são só aqueles espíritos que têm uma responsabilidade com uma coletividade, porque é claro que isso existe, mas a responsabilidade com a grande coletividade começa com as pequenas responsabilidades. E essa passagem aqui também me fez lembrar, Patrícia, de uma das questões do livro dos espíritos que sempre me chama a atenção quando é perguntado do objetivo da encarnação. E aí a gente tem ali o início de resposta e mais adiante os espíritos vão responder assim a Kardec que além dessas questões, das provas, das expiações, que um dos objetivos também de encarnar, ele não está nem falando de reencarnar, ele está falando de vir à terra, de encarnar. Ele diz que é colocar o espírito em condições de contribuir com a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, por que a gente precisa vir para essa grande escola de aprendizados espirituais, de transformação, e nós somos também co-criadores. Aquilo que o André Luiz vai trazer, existem os co-criadores em plano maior, responsáveis por planetas, por constelações, por inúmeros espíritos, mas existem os co-criadores em plano menor. E todos nós saibamos disso ou não somos co-criadores em plano menor. Porque a gente, onde está inserido, onde a gente foi plantado, nós temos, estamos na era dos influenciadores, né, digitais, mas nós somos também influencers, mesmo que não saibamos disso. As pessoas estão atentas ao que fazemos, ao que dizemos. Quem tem filho, então, a gente está influenciando a vida de um ser em formação o tempo inteiro. e isso é co-criação em plano menor. Porque a gente está pensando e se a gente está pensando, a gente está criando, a gente está plasmando. E se eu penso incessantemente em algo, eu estou realmente materializando aquilo. As minhas palavras, os meus atos, a forma como eu me comporto na comunidade, isso influencia as pessoas. Isso é uma forma também de atividade em plano menor, de missão em plano menor. Então, às vezes, eu não tenho, por exemplo, um compromisso de criar uma instituição como a gente, às vezes, acha que esses são os missionários, as pessoas que têm uma responsabilidade como instituição. Mas, às vezes, na nossa família, a forma como a gente se posiciona ou não se posiciona pode mudar tudo. E eu fico, às vezes, me perguntando, será que a gente consegue perceber que isso também é uma pequena missão que está no nosso lugar? Então, vamos ver, a gente que é da área PC tem um pouco também dessa influência, da questão da família. Então, às vezes, até trazendo um pouco um exemplo pessoal. Eu, por exemplo, sou a filha mais nova. Eu cheguei, por último, a raspa do tacho do tacho num nível que os meus... Eu tenho irmãos, assim, de cinquenta e poucos anos e eu tenho trinta e um. Então, é uma diferença realmente expressiva de idade. E, no total, são cinco. E eu sou a última. O que tem a idade mais próxima de mim, mesmo assim, são nove anos de diferença. Então, assim, eu estou com uma distânciazinha de idade. Só que eu cheguei de uma forma que eu achava que eu era a irmã mais velha de todos. E, quanto mais eu escutava aquelas falas, assim, não, mas é Larissa, né? Ah, Larissa, ah, equilibrada, ah, calma. Todos esses rótulos, eu ia achando aquilo legal porque parece que elogio, né? Então, eu ia aceitando tudo aquilo e eu ia ficando naquele lugar com aquele peso, com aquela responsabilidade de precisar ser tudo isso. E se eu sair do lugar de irmã mais nova para ficar no lugar de irmã mais velha, então, eu estou ocupando, na verdade, um lugar que não me pertence. Um lugar que é de uma outra pessoa e que tem um peso e uma responsabilidade que não corresponde à realidade. Porque se nessa encarnação o objetivo da minha tarefa, a minha pequena missão, fosse ser irmã mais velha, será que a espiritualidade não teria condições de me colocar para reencarnar antes e vir como irmã mais velha? Então, esse lugarzinho onde a gente veio no núcleo familiar, no trabalho, no campo mesmo religioso, essas coisas que aparecem que nos chegam como oportunidades, a gente precisa enxergar qual o nosso lugar ali, qual que é a minha cadeira ali, senão a gente ocupa a cadeira que não é nossa e aí a gente se sente desconfortável porque imagina uma matriarca, né, de uma família, alguém que já viveu tanto, que já passou por tantas experiências, imagina o peso desse lugar, né, os ombros dessa mulher. Então, será que eu com 20, com 30 anos tenho como assumir esse lugar e essa responsabilidade? E parece quando a gente fala disso que a gente está falando de coisas materiais, de coisas do mundo, mas é nessas experiências familiares, assumindo o nosso lugar, realmente entendendo qual o nosso lugar nessas relações, é que quando as missões vão aumentando e a gente vai sendo convocado a uma tarefa como desses que chamamos de missionários, é que a gente vai sendo treinado a passar por essas experiências. Então, se eu não estou conseguindo assumir o meu lugar certo, de direito na minha família, se eu fico disputando ali o lugar dos outros ou perdida porque eu não sei qual que é o meu lugar ou até fugindo dessa família e dos aprendizados nessa missão que é tão importante para todo ser humano, como que Jesus poderá me confiar tarefas com coletividade? Porque a verdade é que todos recebem a convocação. Agora, tem gente, não sei nem como que você de repente até sabe o nome daquela pessoa que vem com a intimação ali, né? Aí você tem que assinar um papel para dizer que recebeu aquela intimação. Tem gente que fala assim, volta com intimação com tudo que eu não vou assinar nada. Fige que eu nem recebi isso. Porque junto com a oportunidade de um convite pessoal a Seara vem a responsabilidade. E aí, essa responsabilidade, eu acho que a gente tem fugido um pouquinho, né? Incluindo nesse processo. Todos nós queremos a parte boa, a parte que a gente acha lindo, admira. Mas quando chega do momento do testemunho, na maioria das vezes a gente quer o privilégio. Então a gente quer ter, por exemplo, aquela sensação diante de uma pandemia de, nossa, eu sou tão bonzinho, mas eu ajudo pessoas, eu dou estudo, então acho que comigo não vai acontecer nada. Quando o espírito daquele que realmente compreendeu a proposta é o espírito do sacrifício. Vocês conhecem alguém que do início ao fim cumpriu a tarefa junto ao Cristo e recebeu privilégios? Eu não conheço. Inclusive, dentre os apóstolos, o único que não foi martirizado foi João. Mas mesmo assim, eu tenho a oportunidade seguinte, como Francisco de Assis, ele mesmo quis experimentar o sofrimento do Cristo. Então, como que a gente deseja essa convocação? Quer seguir essas pessoas? Mas a gente, no fundo, quer facilidade, quer privilégio, quer o status, de bondade, aquela auréola de um ser iluminado, diferente. E, na verdade, quando o Saulo muda ali o leme, a direção, o sentido, porque ele já era muito firme no propósito dele. A grande questão é que ele estava gastando muita energia para a direção equivocada. Ele veio com propósito e chegou aqui, ele falou, é a lei, é a justiça. inclusive, é engraçado nessa obra, porque tanto ele quanto Gesiel e Abigail, eles bebem da mesma fonte. Eles não estudaram coisas diferentes, estudaram a mesma coisa. Agora, o enfoque que foi dado durante toda a criação e todo o processo educativo a Saulo, a criança, o adolescente Saulo, junto às iniciações que ele teve e que foram, né, assim, bastante rigorosas, é como se fosse uma pessoa hoje muito culta, como a gente diz assim, estudou em Harvard, né, com os melhores professores, ele sabia o grego, que era o inglês, hoje ele seria um poliglota, com certeza, só que, assim, o enfoque que foi dado ao Antigo Testamento, a toda a tradição judaica, foi aquele enfoque de muita pureza, ou melhor, de muito puritanismo, de achar que aquelas pessoas que trouxessem algo novo, algo diferente, era uma ameaça, era um perigo, e ele ficou muito duro naquilo, quando Gesiel e Abigail, bebendo dessa mesma fonte, mas com as orientações amorosas da mãe, conseguiram enxergar o perdão, no mesmo papiro, nas mesmas escrituras, conseguiram enxergar o pai amoroso, e não apenas o justiceiro, mas para que ele, após o convite de Jesus, aquela convocação, por que me persegues? E as orientações que viriam a partir dali, gente, só a gente lendo o livro, indo lá em Atos dos Apóstolos, para a gente entender que foram idas e vindas, muito deserto, muita abdicação, todo aquele orgulho, toda aquela vaidade, ele teve que ir tirando ali, camadas e camadas, camadas e camadas, tanto que, em muitas das passagens, a gente percebe que ele fala um pouco dessa dor de se despir do ego, essa dor de se despir de tudo aquilo que você achava que era você, e que de repente você não quer mais aquilo, você não se compraz mais nesse tipo de prazer, de estar certo, de ser detentor da verdade, que é o que ainda tanto buscamos, a gente ainda quer estar certo, quer aplausos, então ele precisou, gente, de uma forma dura, tirando todas essas camadas, para que ele conseguisse realmente colocar essa vontade do pai, então essa pequena frase, ela vai nos dizendo assim, olha, o convite está aberto, quer? Tem pouca gente na fila, a fila está livre, mas porque quando a gente aceita realmente, a gente precisa passar por esse processo de diminuir, de aceitar o espírito de sacrifício, de aceitar que a vontade de Deus esteja acima da nossa, de compreender que o desapego precisa ser profundo e não só das coisas materiais, mas mesmo das relações, entender que tudo que a gente experimenta aqui é aprendizado, é exercício de fraternidade, mas mesmo aqueles seres que o Paulo amava, que o Saulo amava, o Paulo gradativamente precisou abrir mão, precisou experimentar inclusive a incompreensão da família, o olhar de todos que antes o aplaudiam e o admiravam agora com desdém, achando que ele estava louco, que ele estava perdido, e é difícil para a gente, o orgulho ferido, a frustração, o melindre, e ele realmente precisou passar por tudo isso para atender a esse convite, então aquela mesma firmeza que ele tinha e que o fez cair, ele usou a mesma energia para que ele conseguisse se manter firme no propósito de seguir agora o Cristo. Maravilha! Ô Larissa, você foi falando sobre esse véu das ilusões que vai sendo rasgado, quantas vezes a gente pensa Saulo não foi convocado mas ainda não era o momento de atender a esse chamado e aí você foi dando exemplos tanto na família como no trabalho porque às vezes a gente tenta lutar contra os grilhões que nos prendem nessas conjunturas achando que a gente já sabe tudo mas sempre tem mais alguma missão para aprender quando você falou do caso por exemplo da gente ocupar outra função que causa tantos conflitos famílias desfuncionais esse peso da culpa queria que você falasse mais um pouco sobre isso Eu fico pensando como a gente treina isso no núcleo familiar e quando depois a gente com pequenas tarefas que a gente vai assumindo no movimento espírita que é o cadinho aqui que a gente está se referenciando mas que poderia ser qualquer outra religião entra a mesma reflexão é comum que a gente comece às vezes até fugindo desses conflitos e dessas relações familiares e que a gente se abrigue ali num grupo religioso ou num grupo de atividades voluntárias pensando que agora eu encontrei meu grupo agora eu vou ser compreendido porque lá na minha família ninguém me entende ninguém me compreende e aí a gente se a gente está nesse perfil de não encontrar exatamente o nosso lugar ali a gente vai repetir esse mesmo padrão então eu vou me sentir sempre incompreendida porque atividade que eu queria realizar eu não consigo realizar porque eu faço uma atividade e não é reconhecido aquilo que eu faço então eu fico melimbrada fico chateada eu acho que ninguém está enxergando o meu valor eu tenho ideias incríveis que não são aceitas porque as pessoas que estão lá são tão imperfeitas quanto eu e quanto mais eu vou ficando mais eu vou descobrindo que na verdade aquelas dificuldades que nós encontramos e temos a oportunidade de exercitar a paciência a indulgência o perdão na família gente se eu não consigo trabalhar isso na família pra onde quer que eu vá tem uma música que diz assim por onde quer que eu vá levo você no olhar é isso pra onde a gente vai a gente leva e é claro que as vezes a gente até não consegue resolver primeiro na família as vezes a gente vai pra fora pra entender como é uma questão nossa também como a gente também tem responsabilidade nessas questões na forma como as relações funcionam como as vezes é uma questão de sentar na nossa cadeirinha então naquele exemplo que eu dei teve um momento muito conturbado assim nessa convivência com os irmãos que eu ficava assim me dividindo escuto aqui aquele medo das pessoas que tem uma personalidade forte de brigarem então como eu era acalmo o que que eu fazia eu evitava os confrontos então eu ficava leve atrás eu escuto aqui de fulano aí eu dou uma amenizada e falo com o Beltrano aí dou uma amenizada só que isso é exaustivo e quando esse não é o seu lugar gente esse não é o seu lugar da mesma forma as vezes como filhos a gente quer ocupar o lugar dos pais ainda mais quando os pais já estão numa idade avançada então ah não agora eu trato meu pai como se fosse meu filho não é o seu filho ele é o seu pai a sua mãe ainda que esteja com debilidades físicas importantes é importante pra você e pra ele ou pra ela que cada um esteja na sua posição porque é diferente a gente cuidar de alguém no lugar do infantil do filho e no lugar do adulto que precisa de cuidado muda tudo muda inclusive o peso que a gente sente nos ombros de as vezes nem ter a experiência da maternagem ou da paternidade e já tá lidando ali com um adulto que traz outras questões e que precisa desse cuidado e essa forma de lidar com essas questões na família a gente leva pras relações inclusive nesses grupos religiosos então eu acabo por exemplo pegando atividade demais por não saber dizer não por não ter treinado isso antes e de repente eu tô sobrecarregada e falo ai meu Deus mas não tem ninguém mais pra fazer as coisas só tenho eu nessa casa espírita pra fazer tudo e aí eu acho que o problema é dos outros que não fazem nada e não percebo que eu que fui puxando que fui absorvendo essas atividades então em última instância o nosso grande objetivo aqui na Terra nossa grande missão é realmente perceber qual que é esse nosso lugar nas relações de que forma que eu posso me posicionar pra parar de jogar a responsabilidade nos outros porque os outros tem sim alguma responsabilidade mas não tem toda a responsabilidade tem uma parte que é nossa em quaisquer relações tem uma parte que a gente precisa realmente se responsabilizar e falar ó, isso aqui é meu deixa eu olhar deixa eu trabalhar porque mudar o outro a gente realmente não tem essa capacidade e isso é tão interessante porque uma das informações desse livro que mais me surpreendeu Paulo Estevam é observar aquelas relações diárias ali entre aqueles apóstolos que conviveram com Jesus que até então no meu imaginário de Alice do País das Maravilhas eu achava nossa, conviveram com Jesus todo mundo best friend só amor só que não questões muito assim muito características dos melindres do disse-me-disse que a gente encontra até hoje mesmo aqueles espíritos que conviveram beberam ali da fonte direto de Jesus tinham também os seus conflitos tinham também as suas dificuldades precisaram muitas vezes passar por cima do está certo do ter razão às vezes tendo razão precisaram silenciar em prol de uma causa maior como Pedro por exemplo precisou fazer porque em determinado momento se ele fosse não então vamos lá agora também vou falar minhas verdades aqui para o Paulo como estaríamos hoje teria ali uma cizânia de repente hoje a gente ia ter seguidores cristãos paulinos e cristãos seguidores de Pedro não sei como né cizânia vão derivando novos nomes e às vezes a gente no movimento espírita também precisa aprender com essas lições como na família também às vezes eu preciso mesmo estando certo mesmo tendo razão qual que é a causa maior né qual que é o objetivo maior que eu não posso perder de vista ao invés de querer ganhar a discussão de querer ganhar a briga lá do WhatsApp da família por exemplo excelente e é interessante Larissa além dessa questão de não assumir outros papéis porque não é o nosso a gente acaba deixando o nosso papel em descoberto e essa frase também nos causa essa reflexão né todas as missões são importantes pequenas ou grandes como você falou exatamente exatamente porque se eu fico de olho na missão que é do outro então a minha eu fui lá pra sentar na cadeira do outro né e aí a minha cadeira tá assim na casa espírita é muito comum que nas casas espíritas a gente a gente quando eu digo assim a gente como movimento como coletividade tem uma certa tendência de crescer o olho pra quem pra quem aparece pra quem faz palestra faz estudo ou é médium não fulano tem um passe forte vai ali na hora do passe tenta ir em fulano porque tem alguma coisa ali às vezes por identificações também né tem pessoas que a gente se identifica mais a gente sente uma vibração mas o que mais me chama atenção é a quantidade de pessoas que eu tenho encontrado desde que me tornei espírita que eu vejo às vezes na casa espírita e falo assim gente eu poderia eu não tenho mediunidade ostensiva tá gente é só palpite mesmo mas às vezes eu até falo com o meu esposo eu falo assim eu aposto que naquele grupo ali o espírito mais evoluído é fulana observa que ninguém dá ibope pra fulana quando chegar lá na espiritualidade vai ficar todo mundo que nem o irmão Jacob do livro Voltei Frederico Figner meu Deus fulana aí fulana lá que só fazia botar a aguinha na mesa na hora do estudo ninguém nem quer saber a opinião de fulana e aí vai ficar todo mundo olha a luz de fulana como é mais reluzente que a nossa que estávamos aqui doutrinando falando porque aquele que às vezes tá mais na exposição é porque é um convite da espiritualidade meu filho é o seguinte se não for assim tendo que falar tendo a disciplina de estudar não vai entendeu você vai pegar essa vaidade esse orgulho você vai usar para outras coisas então pelo menos usa isso para ser útil na vida de outras pessoas então a pessoa que está com alguma atividade de exposição de estudo de mediunidade não é um prêmio gente é uma ferramenta de crescimento e às vezes a outra pessoa está ali com uma atividade tão simples é claro que isso não é uma regra mas acontece em muitos casos não é regra mas acontece bastante que às vezes está uma atividade simples ali a pessoa que faz o pão na cantina está ali sempre sorrindo mãe de família e você sente que tem uma coisa assim um planzinho assim a mais e eu tive uma experiência real com isso que confirmou a minha hipótese quando eu ainda morava em Salvador lá na mansão do caminho no centro espírita caminho da redenção tinha uma senhora chamada dona Paulinha quem é dessa época mais de dez anos atrás vai saber gente toda a reunião toda a palestra dona Paulinha era uma senhora da comunidade que inclusive era assistida pelas atividades assistenciais da casa uma senhora muito simples mesmo ela ficava entre as pessoas que iam assistir a palestra oferecendo para fazer assinatura com papelzinho para fazer assinatura da revista presença espírita vocês acham que as pessoas achavam o que disso ficar para nós as caras eram tipo lá vem dona Paulinha né aí a pessoa se desviava por quê porque queria ficar ali relaxando o momento ali da palestra e dona Paulinha oferecendo que era a forma que ela tinha encontrado de devolver o tanto que ela recebia de se sentir útil porque é claro que as pessoas assinando a revista era uma ajuda financeira para casa beleza um certo dia não vi mais dona Paulinha tive notícias que ela havia desencarnado tempos depois um colega veio nos contar que numa das reuniões mediúnicas da casa digamos que 15 dias depois de dona Paulinha ter desencarnado ela apareceu e todo mundo ficou assim ó dona Paulinha quando o médium relatou que ela estava lá ficou todo mundo sem acreditar por quê? primeiro o tempo né pouquíssimo tempo ela já estava lúcida consciente dando comunicação agradecendo abençoando a todos o próprio médium relatou da luminosidade espiritual dela mas quando estava aqui na terra com toda essa luz abafada por um corpinho simples da comunidade quem foi que enxergou? ninguém estava todo mundo ali ansioso para ver quem os palestrantes e estava ali um espíritozinho né iluminado passeando e não tivemos olhos de ver então realmente como a Patrícia disse todas as atividades são importantes e que tenhamos olhos de ver qual a nossa atividade qual a nossa função porque a gente não vai ganhar nenhum ponto a mais por aparecer mais se essa atividade é nossa que façamos que também não tenhamos medo de fazer mas se a nossa atividade é outra que agradeçamos que façamos essa outra atividade da melhor forma possível porque é aquilo que nós nos comprometemos a fazer Larissa maravilha muito obrigada Larissa sua presença sempre tão amorosa instrutiva queria te convidar por favor para as considerações finais maravilha queria agradecer imensamente o convite eu achei o máximo essa ideia do paulatino de estudar palatinamente essa obra tão importante que como a gente pode perceber uma frase realmente dá margem a tantas reflexões e o meu desejo é que cada um de nós possa se conectar a si mesmo primeiro ao seu eu profundo ao próprio self aquilo que nós lá na espiritualidade nos comprometemos a fazer quem está com a nossa carteira de trabalho não é o dirigente da casa espírita é Jesus é com ele que nós nos comprometemos então não tenhamos medo nem nenhum tipo de insegurança de fazer aquilo que o nosso coração nos diz que é a nossa tarefa Jesus conta conosco que a gente acredite nisso que assim seja mais uma vez muito obrigada Larissa obrigada a todos e um beijo a todos beijo e um 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 beijo A CIDADE NO BRASIL